Oi gente muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisa de preços de diferentes lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de móveis sem ofertas na casa de Bahia eu espero que goste se gostar deixa aquele like inscreva-se no meu canal muito obrigada pela sua ajuda e vamos conferir o vídeo E aí E aí E aí E antes de ir mostrar o próximo produto Deixa aquele like Que assim eu vou entender que você está gostando do meu conteúdo Inscreva-se no meu canal Muito obrigada pela sua ajuda E vamos para o próximo produto Inscreva-se no meu canal 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 Inscreva-se no meu canal